Oi gente, hoje eu vou fazer gente, cural com milho de latinha. Eu vou usar duas latinhas de milho, gente. Essas latinhas de milho normal mesmo, ó. Essa aqui tem... não sei onde que marca, cadê? Não tá marcado aqui, gente, mas é latinha de milho normal mesmo. Essas umas... sabe que a gente compra no supermercado? Essas pequenas. Aí eu vou colocar, gente, essas duas latinhas aqui pra bater com um pouco de leite. Mas antes eu vou tirar a água delas, eu vou abrir e vou tirar a água. Olha, gente, eu já abri, já escorri a água, agora eu vou colocar no liquidificador. Eu coloquei as duas latinhas de milho já escorrida aqui dentro do liquidificador. Agora eu vou colocar um pouco de leite. Eu coloquei leite até um pouquinho pra cima do milho, tá vendo? Agora eu vou bater. Olha só que bonito que ficou. Eu deixei bater uns dois minutinhos. Agora tem que coar. Eu já vou coar, gente, assim, ó. Na panela mesmo que eu vou fazer o cural. Agora eu vou mexer com a colher. Assim. Eu vou terminar de coar aqui. E já volto com vocês. Eu terminei de coar. Olha só o tanto de bagaço que saiu do milho. Agora eu vou colocar o restante do leite aqui dentro dessa panela também. Agora eu já acrescentei o restante, né, do leite. Eu vou colocar quatro colheres de amido de milho. E vou colocar açúcar. A gosto, tá, gente? Você adoça do jeito que você achar que tá bom. As quatro colheres de amido de milho eu coloco assim, ó. Já na panela antes de ir pro fogo. Tá bom? Agora eu vou mexer tudinho certinho aqui. Não coloco no fogo não, tá? Primeiro você tem que colocar assim, ó. Antes de ir pro fogo. Pra mexer bem, pra misturar muito bem. Olha, eu já dissolvi muito bem o amido de milho, né? Pra vocês verem, ó. Dissolvi bem mesmo. Coloquei o açúcar. Adocei meu gosto. Tá muito bom. Tá uma delícia. E agora eu vou colocar no fogo. Pra cozinhar. Coloquei no fogo já. Aí só que agora eu coloquei no fogo alto, né? Eu vou esperar ferver. Aí quando ferver, eu vejo que tá bem quente, que tá fervendo. E eu vou abaixar o fogo. Tem que tá sempre mexendo, viu, gente? Pra não empelotar. Mas daqui a pouco, quando começar a levantar fervura, aí eu vou abaixar o fogo. Tá começando a querer engrossar já. Olha, gente. Já baixei o fogo. Porque olha que já engrossou. Agora eu tenho que cozinhar. Um bom tempinho pra cozinhar a massa, né? E tem que ficar mexendo o tempo todo. Pra não queimar. E no fogo baixo agora. Vou mexer aqui uns 5 minutos. Pra cozinhar a massa. Aí eu volto aqui com vocês, tá? Olha, tá bom, gente. Tá vendo? Que dá pra ver o fundo da panela. E fica essa massa muito bonita. Quando tiver assim, é porque já tá bom. Agora eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite. Com ele quente assim mesmo, na panela. Do jeito que tá. Coloquei a caixinha de creme de leite. Essa daqui, ó. Aquela normalzinha mesmo. Agora, só mexer. Turei tudinho. Creme de leite. Olha só. Que maravilha. Agora eu vou colocar numa vasilha. E pôr canela em cima, né? É opcional. Eu gosto com canela. Quem quiser fazer sem, pode fazer sem canela também. Prontinho. Prontinho. Olha só que bonitinho que ficou. Deu essa vasilha aqui. E mais essas três aqui. Olha só que maravilha. Até eu vou levar uma pra minha mãe. Uma pra minha sobrinha. E outra é pro meu irmão. Que eles também adoram. Por isso eu coloquei separadinho assim. Lindo, né gente? E é uma delícia. Agora só colocar pra gelar e saborear. Obrigada pela atenção. Obrigado por você ter assistido o meu vídeo. Espero que você tenha gostado da minha receita. Até a próxima. Um beijo. Fica com Deus. Prontinho. E aí